Uma figura sinistra no final do corredor. É... pra falar de audiolivros. De terror, é claro. Depois da vinheta. Pessoal, em pleno clima de Halloween, a gente tá com uma promoção ótima de terror. Porque a gente pensa assim, a gente adora filme de terror. Mas vocês sabem de onde surgiram essas histórias? Você sabe de onde surgiu a história do Conde Drácula? A história dos vampiros, dos lobisomens, dos zumbis, dos mortos, vivos, de ações diabólicas, do caperoto. Não, não sabe? Então a gente tá falando dos clássicos de terror em audiolivros. Pra você assim, que gosta de passar um medo, quer ouvir uma boa história debaixo do cobertor, ou andando por aí em uma rua deserta. A gente tá falando de audiolivros como O Convidado do Drácula e outras histórias de terror e mistério. O Livro dos Lobisomens. O Livro da Morta Viva. A gente também tá falando do terror, de ficção, Cidade da Minha Noite. E também vou falar do serial killer mais famoso da Inglaterra, que agora vai botar o terror em Nova York. Jack, o estripador em Nova York. O melhor de tudo é que todos esses audiolivros têm uma trilha sonora sinistra e são todos binaurais. Mas isso, no áudio, no livro 3D, não dá medo mesmo. Não é aquele barulho de porta, aquele barulho de janela quebrada, aquele barulho de correntes à noite. Gente, o bacana é que você vai conhecer muito sobre os clássicos de terror que deram origem ao que a gente conhece hoje nos filmes de mistério e terror. Então, pra você aí morrer de medo no escuro, baixe agora o aplicativo da Toca Livros e venha para o fundo dos infernos. Se não dá um like, eu levarei a sua alma meia-noite. Se não curtir esse canal, eu levarei a sua alma meia-noite. Se não compartilhar com os amigos, colocarei uma maldição terrível em você. E se não bater na sineta para mais informações, aí o bicho pega. E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Toca Livros, contando histórias para todos!